ativa, tricotando. Bora que vamos meu povo tricotar, como é que cês tão? Como é que cês passaram de feriado, tudo bem dona Nath? Tudo bom, maravilhoso, feriado é bom demais. Tudo bem Gil? Boa tarde, boa terça-feira pra todas vocês. Parece segunda, né? Pelo amor de Deus, o que que eu cortei a Nath? Ô Nath, feriado é bom demais, como? É. O que que cê fez de bom? Ah, no feriado eu não fiz nada não, mas no domingo eu fiz, fui no barzinho. Hum. Barzinho. Toda brasileira. Cê tomou os drinks? Eu tomei um drink lá e fiquei louca. A Nath, olha, a Nath. Basta um pouquinho. Basta um pouco, ela fala em mim, já tô sonso. Falo não, vem aqui. Já tô sonso. Cê não tá. Menina, sabe aquela música que você dançou com a bebeadeira e na naquela? Sei. Minha filha mostrou aquela música pra mim. Aham. Eu nunca tinha ouvido. Sei, tem besteira? Não, não tem besteira nenhuma, mas parece você cantando de verdade. Jura? Depois cê cantou Lego aqui? Eu vou ouvir depois. É a voz igualzinha da menina. Será? Quem será que canta essa música? São duas criancinhas. Ah, é? É, duas adolescentes. É mesmo? Tem a sua voz cantando, Nath. Boianeira e maloqueira, maloqueira e vai mesmo. Ele curtiu o bailão. Ah! Ah, você dublando, parecia que era você que tava cantando, dá pra você. Eu posso fazer o cover. Imagina, né? Nossa, aí é pra acabar com o Piqui do Goiás. Vamos cantar uma música pra gente fazer sertanejo. A gente faz aí, põe o, aquele alto túnico, o povo conta bastante, né? É, a gente vai fazer, vou fazer uma proposta. Isso. Empreendedoras. Empreendedoras dos sertanejos. Vamos colocar as maloqueiras e as boiadeiras. Boiadeiras. Não, mas tem que ser outra coisa. Boiadeira com o que então? Sem maloqueira. Maloqueira não, né? Não, maloqueira a gente não é, imagina. Imagina. E colocar alguma outra coisa. É tudo. Santa. Santa. Princesinha e maladeira. Não, não, maloqueira tem que tirar. É o. É boiadeira. Princesa e boiadeira. Princesa e boiadeira. Tá ótimo. Ai, meu Deus. Eu vou ser a boiadeira, você vai ser a princesa. Ai, isso é a princesa. É, a gente tem carinha de anjo já. Então, pronto. Só a carinha, né? Ah! Ah! Que badalo. Que badalo. Que badalo. O que que você fez de bom aí no feriado? do menino. Ah, eu viajei, fui para Monte Verde. Alô. Estava incrivelmente. Acredito. Lotado. Imagina. Não foi um dia certo, mas era o dia que dava, então tinha que ser no domingo. Muito passada. Foi bom demais. É gostoso, né? Aí, meu, tem vários campininhas e vários paulistinhas, né, meu, que não quer ficar importado. Tipo, tipo balbôs e tal. As minas com trinta graus, assim, de bota, meu, cachecol. Usando todos os casacos que elas tinham, tipo, cada. Andando com todos os cachorros nas ruas, meu. Ai, que chique. Tinha quarenta e cinco cachorros por pessoa. Tipo, pet friendly, Maria dos dos estabelecimentos. Aquele meu perrengue chique, meu. Ah, meu. Cara que não foi pra campus, veio pra bonde. Veio. Ah, meu, tava toda a galera lá, também, vários chocolates. Ai, eu adoro. Tipo, de várias caras. Ai, meu, almoço que baratinho, meu, um prato pra duas pessoas trezentos e cinquenta reais. Ai, meu. Ai, meu. Tipo, ó, é uma breja por vinte e cinco. Jesus. Pô, moro leve, meu. Você não foi a um restaurante. Não, 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 eu não foi, não, é só o cabineiro. Você comeu o fondi? Não, pelo amor de Deus, tava calor, vinte e poucos. Não, tudo bem, cara, quando quiser, mas tava quente. Eu adoro, eu como. Gente, eu amo. Foi uma mantinha verde, eu não comeu que foi um dia, eu nem vou. Eu daí, eu vou me fundir. É. Ai, não falei besteira, eu falei, fundi. Não, pode falar, é que fundi. Pode falar. A pessoa come a hora que ela quiser, eu só acho que um dia combina lá com a noite. Ah, não. Mas, é minha opinião. Ah, você só foi almoçar? É, tipo, foi de dia. Ah, foi de um rolazinho de manhã. Você foi só? Não, foi de manhã. Tipo, fazer o bairro da tarde. Foi roletar lá. Foi roletar, que chama. Vou levar meus socos. Meu, você não fez selfies? Ai, que soco bonzinho. Hã? Você não fez post, selfies, meu. Eu não fiz nenhum post. Eu postei uma foto, mas eu não postei isso. Não especificou, cara. Não, especificei isso. Foi uma foto de propriedade. Gente, cadê tudo? Ah, gente, eu não sei. Eu vou curtir agora, para. Eu quero ver. É Gil Biondo. Gil Biondo. Eu não tô me seguindo? Será uma Bionda? Não, que bonita. Deixa eu ver. Ai, nossa, olha uma lista. Ah, Gil, pede vaca, né? Parece Olambra. Eu vou coisar. Esse guarda-chuva tem no mundo todo, tá? Tem. Até 13 de maio tem esse guarda-chuva aí. Ah, não, não, Gil. Não foi um... Não foi uma foto. Não, nada a ver. Tipo, nada a ver, meu. Como que ele já falou que ele odeia isso. Como que é? Fiscalizadores de Instagram. Tá bom, já falando desse assunto de fiscalizadores de Instagram. Ih, olha, qual que é o tema? O negócio é o seguinte, vamos falar dos fiscalizadores de celular e mesmo raiz. Que é o quê? Sua crush e seu crush. Por quê? Tem uma pesquisa aqui que tá contando que a maioria dos cônjugues, dos casais, dos crushes, dos chipados, dos namorados, noivos, maridos e esposas, eles acessam o celular dos seus boys e de suas girls sem autorização. Isso revelou uma pesquisa, viu? Então você tá lá dormindo, ele vai lá, pega seu dedo, você nem vê. Nem vê. Pega a cara. Desbroqueia. Entendeu? E mexe no cell phone de seu parceiro. Aí eu pergunto pra vocês o seguinte, o que que vocês acham desta coisa? Vocês mexem, vocês acham certo mexer no celular de seus parceiros e parceiras ou não? Valendo hoje, ingressos pra Zeneto e Cristiano. É o quê? É um par? É um parzinho, um parzinho. Um par de ingressos pra curtir Zeneto e Cristiano. Chique. Chique demais da conta na festa do peão de Hortociri. E aí, ó, o Nath Luchette. Eu sou a Nath. Você acha isso um luxo ou não? Eu acho nada luxento. Eu acho bem ruim mexer. No começo eu mexia muito. E ele também. Isso nunca dá bom. Porque às vezes você tá conversando com alguém e aí não tem nenhuma intenção. Mas a pessoa acha que teve. A pessoa não tá dentro do contexto, né? Não tá, não tá. E aí o mesmo acontece o contrário. Às vezes você vê e fala, quem que é essa pessoa? Essa pessoa é prima de não sei quem. E aí você fica assim, hum, sei. Sabe? É um negócio difícil pros dois lados. Eu tô aqui. É. Não, não. Só vem isso na cabeça. Ai, a gente pegou esse chifrudo. Então, ok. É muito difícil. E o coração gela. Não passa nem Wi-Fi. E você vai tentando buscar ali. Fala, quem que é essa pessoa? Cadê a rede, gente? Não tá passando. E além de tudo, meu marido, ele trabalha com consultoria online. Então, ele conversa com muitas pessoas. E ele tem foto de todas as pessoas. Ai, tudo pelada lá pra ver. Não, não. Tem que tá pelada, hein, gente. Pelo amor de Deus. Tem que ver o corpo como que tava. Tem que ver o corpo, entendeu? Me manda uma foto só no ar. Isso. Eu preciso ver pra fazer até... Ai, eu preciso analisar. Pelo amor de Deus. Analisar, ué. Claro. Então, assim, é difícil. Como é que ele vai fortalecer os músculos? Hoje em dia eu não olho, não. Mas já olhei. Já olhou muito. É. Quando eu quero ver, eu pergunto pra ele. Posso dar uma olhadinha? Quando eu tô sentindo alguma coisa? Paga tudo que você tem que apagar, depois a gente tem. Isso. Aí ele também. Às vezes ele pega e ele vê. Quem é essa pessoa? Mas por que que tal pessoa falou tal coisa? Deixa eu lembrar o que eu tava fazendo nesse dia, né? Isso, eu nem lembro. Ai, gente. Eu tenho a vida tão corrida. Você acha que eu vou ter tempo? Ah, pelo amor de Deus. Mas eu acho difícil esse negócio celular. Você não curte, não? Não. Não gosto. Gil? Oi. E você? Eu já fiz. Eu não sou hipócrita de dizer não. Eu já fui bem babaca já de ficar mexendo. Chato. Já briguei por conta disso. Já briguei também. Mas eu tinha... É a idade da Nath, assim. Nossa. Para mais novinhos. Faz tempo. E eu já fiz. Faz tempo. Mentira, não. Faz sim. Olha ele aí na câmera. Uns 15 anos atrás, né? É, um tempinho. Então eu não sou hipócrita de dizer. Já fiz, já. E algumas pessoas, umas... Acho que foram as duas pessoas principais, assim. Eu tive o poder e a... Poder não. O prazer de poder pedir desculpas da minha ignorância. O poder de desculpá-las. O poder foi ótimo. E eu pedi desculpas mesmo. E aí eu falei, ah, desculpa. Puta, era muito inocente. Hoje, meu Deus do céu. Se for pra ter uma vida assim, eu prefiro ficar sozinho. Se você tem alguém pra te dar problemas, pra você desconfiar, pra que que você vai continuar vivendo com uma pessoa dessa? Pois é. Vai, fica sozinha. Que aí você não vai ter nenhuma desconfiômetro. Você vai viver... Mas assim, faça aquilo que você achar melhor. Essa é a minha opinião. Eu acho bem troncha quem fica mexendo. Nossa, você não tá me xingando. Não. Na caruda. Na cara dura. Nem sabia que você mexia. Gente, eu não mexo. Mexe. Não, mas é, cada um faz o seu. Bem louco. Pra caramba. Mas eu acho bem de boa, assim. Eu ia falar outra coisa. Ai, meu Deus. Jamais. Hoje. Mas eu acho que hoje, jamais, assim. Jamais? Não, porque, meu, você tá com a pessoa. Se ela estiver fazendo, faz direitinho lá e tal. Segue sua vida. Agora eu tenho tantas outras coisas mais legais pra fazer com essa pessoa do que ficar mexendo o celular. E a gente se resumiu a uma vida tecnológica. A pessoa, ela nem traiu. A traição, ela é virtual. A pessoa nem viu. A pessoa já é uma traição. Então, o negócio tão... Não tem nem contato hoje, né? Não precisa. A gente se resumiu a redes sociais, a curtidas no Instagram e nos resumimos a, tipo, bate-papos do WhatsApp. Então, assim. Eu curti o guarda-chuva. Deixa eu ver. Hã? Eu curti o seu guarda-chuva. Por que você tá curtindo o guarda-chuva do Gil Biondi? Ah, então. Ah, gente. Porque é colorido. Ficou legal. Um color meio cinza. É, mas aí a legenda foi lá um negócio falando que era uma visão diferente. Aquele olhar diferente de Monteverde e MG. Com letras maiúsculas. Pra vocês verem o guarda-chuva do Gil tá fácil. É Gil com U. Biondi. Biondi. E no final. Que é esse moço que eu tô falando com vocês aqui, gente. Mas só lembrando. Eu já fui, já mexi. E a outra foto dele é de terno. E eu não sou hipócrita de dizer que não fiz. Eu já fiz muito. E me arrependo muito também. Porque às vezes... Eu já fiz, não me arrependo. É... E você, Milena. O que você faz? Ai, meu Deus do céu. Gente, o meu marido é a pessoa mais viajada da ideia. Ele fica voando na maionese. Eu não sei onde ele tá. Eu preciso buscar ele. Aí às vezes eu tô mexendo assim pra ver o que que tá acontecendo. Então, viu? E tal trabalho já terminou. Não sei o que. Viu? E essa festa aqui que tão convidando a gente? Aí ele fala assim. Nossa, esqueci de te passar. Vai ser tão... Nossa, obrigada. Então assim, na verdade... Você ajuda ele. Ele também... A gente... Você é uma assessora dele. Exatamente. Exatamente. Assessora de imprensa. Ela é jornalista. É, faz todo sentido. É tipo isso. Essa zona de cinco pessoas fora eu, entendeu? Eu tenho que cuidar da vida de todo mundo. Você é a última da lista. Eu sou a última. Então assim, gente... Eu vejo por N coisas. Por N coisas. Mas assim, ele também vê. Mas o que você mais olha? Qual rede social? Tudo. Todas as redes sociais? Todas. Eu tenho essas todas. Aí você vai olhando como se fosse a sua. Ilimitado, assim. Às vezes sim. Faz muito tempo que eu não olho, viu? É. Não é uma coisa que... Ah, gente. Peraí. Daqui... Eu preciso ver urgente. O que ele tá fazendo? Não é assim. Tá. Mas eu falo... O que que é isso aqui que eu vou fazer? Vai, tô vendo o meu. Ah, o que é essa pessoa chamando ele? Entendi. Falou disso. Por que que você não respondeu o homem aqui que perguntou pra você quanto custa? Entendi. Nossa, verdade. Mas tem gente mal intencionada também, viu? Então. Eu sempre mostro. Eu acho. Eu acho. É. Que às vezes ele também... O que que esse moço que... Esses dias o moço falou assim, nossa, que delícia. Eu não sei que foto que tá. Meu Deus. O que esse moço? Eu falei assim, veja isso. Eu já comecei com ele, alguma coisa assim. Daí ele foi ver, tipo, entrou. É engraçado onde ele foi. Ele foi lá na mensagem, no inbox. Eu falei, eu não sei quem é. Meu Deus. Você acha que eu conversei com a pessoa? E a pessoa ia comentar delícia também. Não faz sentido. Você conversa com esse cara? Eu vou... Ele vai... Fala pro mínimo ele não comentar, né? É, lógico. Pra gente fazer bem escondinho. Mas não, mas... É o óbvio esse tipo de coisa. E aí ele... E aí, gente, eu falei... Meu Deus do céu. Eu falei, o que que tá... O que que tá acontecendo? O que que tá pegando? Então, a gente vê... A gente se vê às vezes um do outro. Mas, assim... É... Já peguei alguma coisa? Desse boy? Não. Mas de um boy passado... Eu já peguei, filha. Eu também já peguei de boy passado. De boy passado. Boy passado eu fiquei passada, que eu não tava acreditando. Eu morava com ele. Tô chocada. Não, Tite, eu tô vendo pela primeira vez. Gente, eu morava com ele. Ele deixou o notebook dele aberto com o... Não, não aberto. Deixou aberto no notebook o zap dele. Deu ruim. Sabe o que que ele tava combinando? Não. De ir na praia... Hum! No carnaval com a galera. Dele tava falando com a moça assim... Não, você vai, eu vou, vou sair daqui... Falei, meu! Como é que ele ia falar pra você isso? Também. Que história é uma furada? Você ia junto? Eu não ia junto. Ele tava combinando com uma moça. Ele ia te dar um perdido. A gente não pratica com essa swing e tal. Então acho que eu não ia junto. Eu acho que não. Acho que não. Acho que é só os dois... A área acabei quebrando o notebook dele e tá tudo certo. Tá tudo bem. Foi super tranquila. Foi bem tranquila a nossa conversa. E você, gente? Como é que é o relacionamento de você? Tranquilo, assim? Tipo Nath e Bionja. É mais surreal. Já aconteceu algum babado? Alguma confusão? Gritaria, bancadaria aí na sua casa? Me conta hoje, além desses ingressos pro show de Danete Cristiano em Hortolândia. Bora tricotar, meu povo. Liga, gente. Sabe da futebol? Tricotando. Tricotando. Nativa.